Oi, oi meus cachinhos! Tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo básico, mas é um vídeo que eu considero necessário, que eu nunca tinha feito aqui no canal e muitas pessoas têm dúvidas de como é, como faz, tô fazendo certo, o que tá acontecendo, que é como se lava um cabelo cacheado barra cabelo crespo. No vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês a maneira certa, vou ensinar pra vocês tudo direitinho, assim, do que deveria ser feito, do que você deveria fazer, deveria, porque, gente, às vezes a gente adapta pra a nossa rotina, nem tudo o que é regra serve pra você, eu confesso que muitas coisas do que deveria ser feito eu não faço, então é aquela velha história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, hoje eu vou ensinar pra vocês o modo certo de como tem que ser, talvez um dia eu faça pra vocês como é a minha rotina capilar, que é um pouquinho diferente do modo certo, hoje eu vou ensinar pra vocês só o modo certo, e aí mais pra frente eu ensino pra vocês como eu faço no meu, combinado? Sobre quais produtos usar, vocês me perguntam muito sobre, já que qual que é o melhor shampoo de todos, qual que é o melhor condicionador, qual que é o melhor creme de petear, qual que é a melhor máscara pro meu cabelo, qual que é a máscara que vai salvar o meu cabelo, gente, isso é muito relativo. Eu testo vários produtos e eu sei quais que são os produtos que funcionam melhor no meu cabelo, então eu sei qual que é o melhor shampoo que se dá certo com a textura do meu cabelo, qual que é o resultado do creme que eu gosto, eu conheço muito o meu cabelo, então isso é muito importante na hora de você comprar os seus produtos. Mas uma coisa é fato, gente, você tem que comprar um produto que seja de acordo com o seu tipo de cabelo, não adianta nada você ter o cabelo mega cacheadão, comprar um produto pra cabelo liso, e querer que o produto faça milagre no seu cabelo, querer que o seu cabelo fique com o cacho perfeito, que o produto não foi feito pensado pra isso, então não adianta nada você querer ter o cabelo X e comprar o produto Y que não vai funcionar, então leia a embalagem, leia o rótulo, vê lá se tá escrito que o produto é pra cabelo cacheado, é pra cabelo crespo. Se você conhecer a curvatura do seu cabelo, é melhor, a curvatura te ajuda a te dar uma orientação, mas não é o fundamental, assim, muitos produtos que eu uso, às vezes não são pra curvatura do meu cabelo, pra curvatura exata, às vezes eu uso pra cabelo tipo 4, por exemplo, e dá certo, mas, gente, é importante você procurar um produto que se adeque aí com o seu tipo de cabelo, pra garantir que o resultado vai ser melhor. É regra, sempre vai acontecer? Não, às vezes você vai usar o produto da Nina Secrets, que é pro cabelo da Nina e pro cabelo liso, mas às vezes vai funcionar pra você. Tá, então vamos começar pela lavagem. A primeira coisa que você tem que saber é que um cabelo cacheado, o ideal é que você não lave ele com tanta frequência. O nosso cabelo, gente, o fio do nosso cabelo, ele não desce reto, ele desce assim, ó. E aí, o cabelo tem uma oleosidade natural que é produzida pelo nosso couro cabeludo. Que essa oleosidade natural, gente, se não for em excesso, se não for aqueles cabelos que são muito oleosos, que a pessoa chega a ter um problema com isso, essa oleosidade natural é bacana a gente ter. Só que num cabelo que é formado assim, essa oleosidade natural tem mais dificuldade de chegar nas pontas. Então, se você lava o seu cabelo cacheado todo santo dia, você vai retirar essa oleosidade natural que é legal pro nosso cabelo. E aí você vai deixar o seu cabelo sem oleosidade natural, seu cabelo não vai ficar hidratado, não vai dar tempo do seu cabelo ficar com a hidratação, porque se você vai passar a hidratação, você já vai tirar no dia seguinte. Então, a média de lavagens de um cabelo cacheado é de dois em dois dias, três em três dias. Eu não vou colocar isso como regra de maneira nenhuma, porque existem várias especificidades. Pode ser que você tenha um cabelo muito oleoso, e você não consiga ficar três dias sem lavar. Pode ser que seu cabelo seja mega, mega ressecado, e aí se você lavar de dois em dois dias também não seja o ideal pra você. O ideal, gente, é você conhecer o seu cabelo, é você se encontrar, é saber o que cabe na sua rotina, é saber se lavar de dois em dois dias funciona, três em três dias funciona, se lavar uma vez por semana funciona. Eu conheço algumas cacheadas que lavam uma vez por semana e o cabelo fica ok, tipo, a pessoa tem um cabelo saudável, consegue ter bons day afters, enfim. Então, sobre essa parte de quanto em quanto tempo é o correto lavar o cabelo, não existe correto. Eu já pesquisei sobre isso, já procurei uma fórmula falando esse é o correto, não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum fala que essa é a quantidade de dias ideal pra você ficar com o cabelo sem lavar, porque cada um vai encontrar o que é o seu ideal. Mas a regrinha é só essa, desde que você não lave o seu cabelo todo santo dia com shampoo, com sulfato, tá ok. Bom, então pra começar a lavagem, gente, se o seu cabelo estiver muito embaraçado, se você acabou de fazer um procedimento que deixou o seu cabelo super embaraçado, por exemplo, tranças, box braids, enfim, quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo crespo, que costuma fazer esse tipo de procedimento, eu não recomendo que você comece a lavagem já pelo shampoo, se o seu cabelo estiver mega embaraçado, eu recomendo que você faça um pré-pull, que você passe um condicionador antes, que você passe um creme próprio pra isso, hoje em dia existem produtos que se chamam pré-pull, que são próprios pra isso, passar um co-host antes, qualquer coisa que dê pra desembaraçar o seu cabelo antes, antes de você passar pro shampoo, é o ideal, se o seu cabelo estiver bem embaraçado. Como são raros os momentos que eu faço esses procedimentos, eu fiz muitas vezes isso ano passado, eu coloquei cabelo orgânico várias vezes, e eu já resolvia tudo no salão, minha cabeleireira que fazia pra mim, então tipo, eu não tinha esse problema. No geral, eu sempre começo já pelo shampoo, tem gente que coloca como regra fazer um pré-pull, eu não acho necessário, eu sempre começo pelo shampoo, eu acho que não tenho problemas em começar pelo shampoo. Então, gente, eu coloco o shampoo na minha mão, e começo aplicando na raiz do cabelo. Shampoo no cabelo, gente, seja no cabelo cacheado, seja no cabelo liso, seja no cabelo crespo, a gente aplica só na raiz. A gente aplica o shampoo na raiz, esfrega com as pontas dos dedos, evitar usar a unha, tá, gente? Porque a unha machuca o nosso couro cabeludo, e pode prejudicar o crescimento, pode prejudicar os folículos capilares, então, se você puder usar as pontas dos dedos, é melhor. E aí, esse shampoo que você aplicou aqui na raiz, você vai esfregar ele somente aqui na raiz. Ah, já que como as pontas do meu cabelo serão lavadas? Você aplicou e esfregou o shampoo somente aqui na raiz, né? Na hora que você for enxaguar, quando a água escorrer pelo seu cabelo, esse shampoo que vai descer para as pontas, é esse um shampoo suficiente para lavar as pontas do seu cabelo. Eu sei que quem tem costume de passar shampoo em tudo, gente, no começo vai achar isso muito esquisito. Eu lembro que eu era essa pessoa que tacava o shampoo no cabelo todo, eu não ficava satisfeita enquanto o meu cabelo não estivesse todo espumando, e eu achava que eu estava fazendo certo, mas, gente, mal sabia eu que eu estava ressecando as pontas do meu cabelo. Como eu falei para vocês, o cabelo tem uma certa oleosidade, é importante, e aí o shampoo, gente, o sulfato que tem no shampoo nada mais é que um detergente para retirar a sujeira, e aí, se você ficar retirando a sujeira sempre, ficar passando shampoo aqui nas pontas, você vai ressecar as pontas do seu cabelo. Então, capricha com o shampoo aqui na raiz, que é a parte que é mais oleosa, que é a parte que é mais suja, geralmente, e deixa o shampoo escorrer para as pontas com água, sem você precisar ficar lá esfregando, como se você estivesse num tanque lavando roupa. Bom, gente, então, a regra do shampoo para cabelo é essa, aplicar ele somente na raiz. Já, você precisa passar o shampoo duas vezes? Assim como a quantidade de dias que você fica sem lavar o cabelo, a regra do shampoo sobre passar duas vezes, passar uma vez só, é a mesma, você vai passar de acordo com o que você acha que você, que já limpou o seu cabelo, que já foi o suficiente para limpar, e aí pode ser uma vez, pode ser duas vezes, três vezes, tem gente que faz três vezes, três vezes, eu acho demais, assim. Eu fazer três vezes, quando eu passava chapinha, e deixava o meu cabelo podre, sete dias, oito dias, nove dias, aí eu passava três vezes, porque, gente, mas aí estamos falando de cabelos normais, não estamos falando de cuidados, como se fala aí? Nem era cuidado, né? De desleixo mesmo, podridão, não estamos falando disso, estamos falando de uma rotina capilar normal. Na época eu não tratava nada o meu cabelo como um cabelo normal, tadinho do meu cabelo. E aí, gente, a próxima etapa, depois do shampoo, que muita gente não sabe, não é o condicionador. Depois do shampoo, gente, o fio do nosso cabelo, tá com as cutículas todas abertas, assim, ó. E aí, se você vir com o condicionador, o condicionador vai selar as cutículas, vai deixar o fio retinho. E aí, o que muita gente faz é, passar o shampoo, passar o condicionador, e aí passar o creme de tratamento. Tá errado! O creme de tratamento, gente, vem logo após o shampoo. É o ideal. Você vai aproveitar que as cutículas do seu cabelo estão todas abertas, estão todas assim, e vai passar o creme de tratamento no fio do seu cabelo e aí vai deixar lá o tempo, a máscara de, o tempo indicado, tá bom? Outra coisa muito errada que as pessoas fazem é, ah, a máscara de tratamento tá falando pra deixar 15 minutos. Vou deixar meia hora que vai ficar melhor o resultado. Não fica, gente. O resultado, passou dos 15 minutos, o resultado vai continuar sendo aquele ali, porque eles dão o tempo estimado, que é o tempo da máscara de, tipo, se passar daquele tempo não vai acontecer nada de diferente, vai continuar do mesmo jeito, então você tá só perdendo o tempo da sua vida, você não tá melhorando o seu cabelo, não vai funcionar você deixar 30 minutos, uma hora, um dia inteiro, às vezes a gente acha que se deixar a máscara lá um dia inteiro o efeito vai ser melhor, não vai. Você seguir o rótulo do produto já é o tempo suficiente, já é o suficiente pra tratar o seu cabelo. Bom, então voltando, você vai aproveitar que as cutículas do seu cabelo estão todas lá abertas do shampoo, e aí você vai passar a máscara de tratamento, e a máscara de tratamento vai penetrar melhor no seu cabelo. Se você selar as cutículas do seu cabelo com o condicionador, a máscara de tratamento não vai penetrar, então por isso que é importante essa ordem de shampoo, creme de tratamento, e aí sim o condicionador depois do creme de tratamento. Bom, então você deixou lá agindo a máscara de tratamento no seu cabelo, aí você enxagou o seu cabelo, e aí vem o condicionador. O condicionador, gente, a ordem é diferente do shampoo. O shampoo, a gente aplica ele aqui na raiz, aqui em cima, né? O condicionador não, pelo amor de Deus, não apliquem o condicionador aqui em cima. O condicionador é nas pontas, ou seja, a ordem é inversa, o shampoo é aqui em cima, e o condicionador é aqui embaixo. Então, se preocupe em passar o condicionador mais por aqui, assim, ó, do que na raiz do cabelo. Se você passar o condicionador na raiz do seu cabelo, você vai deixar a raiz encebada, você vai tampar os seus folículos capilares, não vai ficar uma raiz saudável. Então, gente, o condicionador é aqui embaixo, diferente do shampoo, que é aqui em cima. Nessa etapa da lavagem, gente, eu gosto já de desembarassar o meu cabelo, eu acho que desembarassar o cabelo com condicionador faz toda a diferença, porque o condicionador de todos os cremes que a gente usa é o que condiciona, ou seja, ele desembarassa com mais facilidade, ele fica mais fácil pra você passar o pente nos fios mesmo. Eu não desembarasso o meu cabelo na etapa do creme de tratamento, porque nem todo creme de tratamento tem poder condicionante. Eu não gosto de desembarassar o meu cabelo depois, lá no final, na hora de finalizar, eu desembarasso o meu cabelo nessa etapa, que é o creme que tem essa função mesmo, que tem a função de desembarassar o nosso cabelo, que é o condicionador. Tá, então, depois do shampoo, depois do creme de tratamento, depois do condicionador, eu saio do banho. E aí, como se seca um cabelo cacheado? Isso que eu vou falar agora vale pra todos os cabelos. Não enrole o seu cabelo com a toalha e fique lá com a toalha na cabeça, gente, porque a toalha vai quebrar o seu cabelo e tudo que a gente menos quer é ficar com aqueles fiozinhos assim, ó, aqueles fiozinhos que não são nem lá nem cá porque eles quebraram esses procedimentos que a gente maltrata o nosso cabelo, a gente acaba quebrando o nosso cabelo e a toalha maltrata muito o nosso cabelo. Deixar a toalha lá amarrada assim, ó, e achar que você tá arrasando, não, você tá estragando o seu cabelo, não faça isso, não amarra a toalha no cabelo. O ideal, gente, é você pegar a toalha e secar o seu cabelo assim, ó, porque assim você não vai quebrar os fios do seu cabelo. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais amarrei a toalha na cabeça. De vez em quando eu amarro a toalha na cabeça só pra fazer uma foto, assim, fazer uma graça, mas se você me ver no Instagram com a toalha na cabeça, saiba que eu coloquei a toalha na cabeça só pra fazer aquela foto ali, porque eu não faço isso no dia a dia de jeito nenhum. Bom, então você vai pegar uma toalha pro cabelo cacheado, gente, o ideal é que a toalha seja de microfibra, porque, gente, toalhas com a fibra muito grande, a fibra ajuda a dar frizz no cabelo e frizz é uma coisa que a gente gosta de evitar, geralmente, eu sou meio desapegada no frizz, mas tem gente que faz o possível pra não ter frizz, então se você é dessas pessoas que fazem o possível pra não ter frizz, a toalha de microfibra vai te ajudar e se você não tiver uma toalha de microfibra em casa, você pode utilizar uma camiseta de algodão pra secar o seu cabelo que vai funcionar do mesmo jeito. Tem gente que é a louca do antifreeze e utiliza guardanapo, gente, pra secar o cabelo, utiliza papel toalha, eu, particularmente, acho isso um pouco demais, eu acho que você prejudica o meio ambiente desnecessariamente usando milhões de guardanapos pra secar o cabelo. Eu acho que se você tiver uma camiseta de algodão em casa, já é o suficiente, todo mundo tem uma camiseta de algodão em casa, ou então tiver uma toalha de microfibra, já vai ser o suficiente pra secar o seu cabelo. E não amarrar a toalha na cabeça, secar o seu cabelo de baixo pra cima. Uma coisa que muita gente não sabe sobre o cabelo cacheado é que cabelo cacheado, o ideal é você finalizar ele quando ele ainda tá bem molhado, ou seja, não precisa caprichar na secagem, tá? Até você sentir que ele tá quase seco, não é isso, você vai usar a toalha só pra tirar aquele excesso mesmo que fica pingando no corpo, sabe? E aí quando você sentir que você tirou o excesso que não vai ficar pingando no seu corpo, aí você finaliza o seu cabelo. Quanto mais molhado o seu cabelo cacheado tiver, melhor pra finalizar. Eu não sabia disso, gente, e aí eu sempre, tipo, tentava secar o máximo possível antes de passar o creme, e aí o resultado não fica tão bom. Então fica aí a dica se você não tá conseguindo finalizar o seu cabelo, se você não tá chegando num resultado que te agrade. Existem pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e esse é um pequeno detalhe que eu descobri, assim, sei lá, só depois de uns dois anos que eu já era cacheada que eu fiquei, tipo, tô fazendo errado. Então tá, você tirou o excesso de água do seu cabelo só pra não ficar pingando lá no seu corpo, e aí a gente vai vir com a finalização. Um cabelo cacheado, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mães, um cabelo cacheado se finaliza com ele molhado. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe, ela não sabia como se lidava com o cabelo cacheado, e ela desembaraçava o meu cabelo a seco, gente, e aí ficava um negócio desse tamanho, assim, ó. Primeiro, porque não ficava definido, e aí você não entende por que que seu cabelo não tá definido, não tá definido porque você tá desembaraçando ele seco, sem creme, sem água, sem nada. E aí, gente, é... parecia uma coisa que acontecia lá antigamente, mas muitas mães não sabem lidar com o cabelo cacheado, muitas mães acham que pode desembaraçar, assim, ó, sem nada, e aí vai chegar, talvez você chegue num resultado que você não quer, que é o frizz. Se for proposital, beleza, mas geralmente não é, o cabelo fica todo frizzado porque elas não sabem o que elas estão fazendo. E não só por uma questão estética, tá, gente? É... Não que frizz não seja legal, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Frizz é lindo, é maravilhoso, mas se esse não é o resultado que você quer, é porque você tá fazendo errado, é por isso. E não só pela questão do frizz da aparência, tá, gente? Você não desembarassa um cabelo cacheado seco porque você vai quebrar o seu cabelo, ou seja, cabelo cacheado se desembarassa molhado e com creme. Tá, então você tirou lá o excesso de água e aí você vai pra finalização. Já que qual é a finalização certa pra cabelo cacheado? Não tem a finalização certa, tem a finalização que serve pra você. Então, se você ainda não sabe qual é a finalização que você gosta mais, eu recomendo que no final desse vídeo... Termina o vídeo primeiro, termina o meu vídeo primeiro. No final desse vídeo, você vai lá no YouTube e digita finalizações pra cabelos cacheados e vai aparecer uma lista gigante e aí vai testando, gente. Vai conhecendo o seu cabelo, vai descobrindo se você gosta de volume, descobrindo se você gosta de frizz, descobrindo se você gosta de definição. É, tudo... Você conhecer o seu cabelo é muito, muito, muito importante pra você descobrir qual tipo de creme você gosta, qual é a sua finalização favorita. Enfim, descubra o que você gosta primeiro, descubra qual é a sua finalização favorita. A minha finalização, eu já ensinei aqui pra você que é a fitagem mal feita, mas eu não vou falar pra você que ela é a finalização certa pra você, porque quem tem que descobrir isso é você mesma. Mas a finalização padrão das cacheadas é a fitagem. É a finalização, assim, que a maioria das cacheadas utilizam. Então, é... Falando em questão de padrão, aqui, a maioria das cacheadas utilizam é a fitagem. Então, se você tá na dúvida aí de como se penteia o cabelo, pesquisa aí fitagem, que essa é a finalização padrão das cacheadas. Agora, gente, como se seca um cabelo cacheado? Qual que é a maneira correta? Também, novamente, não existe maneira correta sobre isso. Mas, existe as consequências. Secar... Deixar o cabelo secar naturalmente, gente, geralmente mantém a aparência de hidratado. Deixar o cabelo secar naturalmente te dá menos volume, porque você não vai ficar lá com o jato do secador fazendo assim, ó. Então, deixar o cabelo secar naturalmente vai contribuir pra que você tenha menos volume. Então, tá aí mais um motivo pra você conhecer o seu cabelo, pra você saber o que você gosta, o que você não gosta. Se você não gosta de volume, talvez deixar o cabelo secar naturalmente seja uma boa. Se você não tem tempo pra deixar secar o cabelo naturalmente, se você fica agoniada, por exemplo, eu particularmente fico agoniadíssima de ter o cabelo assim, molhado o dia todo. Eu prefiro secar no secador, mas de vez em quando eu deixo secar naturalmente pra não ficar secando o cabelo com o secador todo santo dia. Se você é do meu time que gosta de secar o cabelo com o secador, procure usar produtos com proteção térmica. Existem cremes de pentear hoje em dia pra cabelo cacheado que tem proteção térmica. Então dá uma olhadinha aí na embalagem do seu creme, verifica se ele tem proteção térmica porque isso ajuda bastante a não estragar o seu cabelo. Você que é do time do secador aí, assim como eu. E sobre o secador, qual que é o certo? Usar com difusor, usar sem o difusor. O difusor, gente, como o próprio nome já diz, vai difundir o jato do secador, ou seja, ele vai ajudar com que seu cabelo fique com menos frizz, vai ajudar com que os cachos fiquem mais definidinhos e secar o cabelo sem o difusor vai te dar um pouco mais de frizz, mas em compensação também vai te dar mais volume. Então sobre a secagem, gente, também é você que precisa conhecer o seu cabelo, mas cada secagem dá um resultado diferente. Como eu expliquei pra vocês, deixar secar naturalmente te dá menos volume e mais brilho. Secar com o difusor te deixa com mais definição, mas também o secador dá uma sensação de ressecamento. e secar assim o difusor te dá mais volume, te dá uma sensação de ressecamento, mas pra mim é o jeito que eu mais gosto de secar, porque eu não tenho paciência pra ficar lá com o difusor segurando assim e também não gosto do resultado que o difusor dá, que eu acho que deixa certinho demais. Então sobre a secagem, é você que tem que conhecer o seu cabelo, mas lembre-se que tudo demais, processos que são quentes demais, secador, chapinha, essas coisas que agridem o nosso cabelo de alguma forma, é bom a gente dar uma maneirada e se a gente usar muito, tomar cuidado, usar os produtos certos. Bom, gente, então é isso. É assim que se lava um cabelo cacheado. Você que tá aí cheia de dúvidas, você que acabou de entrar na transição e tá pensando meu Deus, e agora? Como vai ser? Eu não vou deixar o meu cabelo mais 20 dias sem lavar. O que eu vou fazer? Como se lava? Você que não sabe lavar o seu cabelo também, esse vídeo serve pra você. Eu passei muitos anos achando que o certo era passar shampoo em tudo e esse não é o certo pra todos os tipos de cabelo, não só pra cabelo cacheado. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gente, que é muito, muito, muito importante. Ajuda o YouTube ver que esse vídeo é relevante e que vai ajudar outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, na página do Facebook. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima! e até a próxima! E aí E aí E aí